Essa festa mostra que os advogados continuam unidos com a administração, com o mandato, dizer assim, do título, foi maravilhoso, porque uniu mais a classe, certo? A gente busca o apoio, então sempre ele está apoiando a gente quando a gente precisa, em prol da advocacia mesmo. Então essa união, o que eu vejo ser uma união da classe e a gente espera que continue com a chapa 1 vencendo de novo.